Vida longa e próspera! E aí Terráquio, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e você está no canal Imagine Mais! Roda a vinheta! Música de Abertura E vou dar duas super dicas para você escolher o melhor spinner de todos. Agora liberte a sua imaginação e vamos ao vídeo! Sem dúvida você já deve conhecer o objeto tema deste vídeo. Um brinquedo aparentemente simples que chegou ao Brasil neste ano e virou uma febre entre crianças e adolescentes. Não é difícil encontrar alguém na rua com um spinner girando em suas mãos. O brinquedo foi desenvolvido inicialmente como uma ferramenta de combate ao estresse e déficit de atenção e autismo. Mas com cores e modelos variados ele caiu no gosto da juventude. E já existem centenas de vídeos no YouTube ensinando como fazer um em casa. Aqui mesmo no meu canal eu ensinei a fazer um spinner elétrico de LED. Se quiser aprender o link está na descrição. Embora este objeto tenha entrado contudo no mercado brasileiro, a eficácia psicológica não foi comprovada e nem existem estudos sobre seus benefícios. Mas o certo é que as pessoas compram seu spinner simplesmente por ser algo atraente e que virou moda e não para aliviar o estresse. Eu particularmente achei completamente inútil. Mas vamos ao assunto que você estava esperando. O spinner consiste em um rolamento com uma massa em sua volta. Geralmente formado por dois ou três braços. Com um peso bem equilibrado. Mas existem outros modelos como os de estrela que possuem cinco pontas. Todas devem ter o mesmo peso e a aerodinâmica. Quando você acerta uma das pontas com sua mão, parte da energia é aplicada diretamente sobre o brinquedo. E como existe um rolamento, ele começa a girar tentando dissipar esta energia. Quanto maior a energia aplicada, mais rápido ele gira. Mas não quer dizer que vai girar por mais tempo. A duração da rotação depende mais do rolamento. Quanto menor o atrito do rolamento, mais tempo ele vai ficar girando. Então quando for comprar um spinner, observe se o rolamento não tem folgas. Tente girar ele com um pequeno sopro. Se ele girar, o rolamento certamente é bom. E observe também se ele está bem equilibrado. Para isto, basta colocar ele na vertical e ver se alguma de suas pontas tende a ficar apenas para baixo. Se isto acontecer, ele não está balanceado. E não vai apresentar uma boa rotação. Apenas observando estes dois detalhes, você já vai conseguir comprar um excelente spinner. Quanto mais preciso for a sua fabricação, mais tempo ele vai girar. Os spinners são a prova que movimento perpétuo não existe. Por mais perfeito que seja a sua construção, o atrito consome toda a energia aplicada. E depois de um tempo brincando com o spinner, você vai notar que ele esquenta. Este calor é o resultado da transformação da energia que se originou na sua mão. Toda a energia se transforma em calor. No spinner também existe o efeito giroscópico. Que é aquela força que parece existir quando ele está girando e você tenta inclinar. Aquela resistência que aparece é a força do efeito giroscópico. E quanto maior a velocidade, maior a força. Se você conseguir girar o seu spinner muito rapidamente, é possível que ele fique equilibrado na ponta de um lápis. Espero que tenha gostado deste vídeo e que ele seja útil para você escolher o seu spinner. Compartilhe com seus amigos. Dúvidas, sugestões ou críticas, deixe nos comentários. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!